Se você deseja embarcar em uma jornada fascinante pelo futuro e pela ciência, então não pode perder esse vídeo do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Prepare-se para uma experiência inesquecível que vai expandir os seus horizontes e estimular a sua curiosidade. Eu sou Islão Fonseca e você está no Viagens e Consultores a DBI. Mas antes disso, inscreva-se no canal, deixa aquele like, isso nos ajuda bastante e ainda é de graça. Então, roda a vinheta e vamos para o vídeo! O Museu do Amanhã, uma obra arquitetônica concebida pelo renomado arquiteto espanhol Santiago Calatrava, encontra-se situado nas proximidades da Praça Mauá, na região portuária do Rio de Janeiro. O museu funciona de terça a domingo, das 10 às 18 horas e a última entrada é às 17 horas. O valor do ingresso é de R$ 30,00, porém tem meia e diversas gratuidades, como professores e idosos a partir de 60 anos. Vou deixar na descrição do vídeo um link oficial de compra de ingresso, assim você poderá ver se tem direito à gratuidade, além de poder reservar o seu horário. Recomendamos adquirir o ingresso pelo site, para evitar enfrentar a fila da bilheteria. O Museu do Amanhã, neste domingo chuvoso de 8 de outubro, o museu recebeu uma grande quantidade de visitantes. Para chegar até lá, optamos por utilizar o serviço de transporte por aplicativo, saindo do hotel Ibs Copacabana Posto 5. Também vou disponibilizar um link, onde compartilhamos a nossa avaliação sobre a experiência que passamos neste hotel. O Museu do Amanhã é um museu de ciências diferentes, um ambiente de ideias, informações, explorações e perguntas sobre a época de grandes mudanças, em que vivemos e reflexões sobre os diferentes caminhos que se abrem para o futuro. O Amanhã é uma construção da qual cada pessoa participa em sua cidadania, a partir das perspectivas da sustentabilidade e da convivência. O museu oferece ao visitante uma jornada rumo aos futuros possíveis, passando por grandes perguntas que a humanidade sempre se fez. A exposição principal do Museu do Amanhã, no segundo andar do prédio, foi concebida pelo doutor em cosmologia Luiz Alberto Oliveira e uma equipe de consultores. Ela convida os visitantes a explorar cinco narrativas distintas que abrange temas como o Cosmo, a Terra, o Antropoceno, os Amanhãs e nós, oferecendo diversas perspectivas e recortes temporais da vida na Terra. Esta exposição abrange mais de 40 experiências que continuam a crescer, com 234 atualizações desde a inauguração do museu. O início da exposição principal começa com o módulo Cosmos. Nesta sessão, os visitantes são reunidos em um domo, cercados por painéis de vidros que projetam uma obra audiovisual, imersiva com aproximadamente 8 minutos de duração, proporcionando uma experiência de 360 graus. Não é permitido filmar ou fotografar durante esta sessão. O museu oferece uma variedade de obras que envolvem o visitante de maneira interativa, proporcionando uma experiência espetacular que cativa as pessoas de todas as idades. E, com certeza, quem disse que aprender ciência não pode ser uma diversão incrível? E você já não segue lá no Instagram? Não? Então siga nos viagens e consultorias ADBI, lá dou várias dicas de como viajar, ainda mais gastando pouco, utilizando as milhas aéreas. Nesta obra, você percebe as vibrações emitidas por um ecossistema livre. E, com certeza, quem disse, Nesta segunda fase da exposição principal, o visitante é instigado a refletir sobre uma pergunta fundamental. Quem somos? Três cubos imponentes, com 7 metros de altura a cada, desempenham um papel essencial. O primeiro, explora a vida como matéria, revelando o funcionamento do planeta, um elemento como o fluxo dos ventos, oceanos e placas tectônicas. O segundo cubo aborda a vida, apresentando a estrutura do DNA na parte externa e internamente, exibe diversos organismos que compõem o ecossistema. Já o terceiro cubo representa o pensamento humano e mostra momentos, ações e sentimentos da vida humana na Terra. Música 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 O que é isso? O terceiro segmento da exposição principal no Museu do Amanhã aborda como a atividade humana tem impactado a geologia do planeta Terra, fornecendo uma visão atualizada e dada sobre as consequências ambientais e sociais desde o encontro entre a humanidade e o planeta. São seis tóteis com 10 metros de altura com o intuito de provocar reflexões sobre o impacto da ação humana no planeta Terra. Na quarta e última parte da exploração na exposição principal do museu, somos conduzidos a uma reflexão sobre o futuro do mundo e da vida na Terra, tentando desvendar o destino com uma pergunta, para onde vamos? O pavilhão, projetado com um formato inspirado em origami, apresenta 13 telas que combinam informações com a visão prospectiva do planeta e da existência futura. Conceitos como hiperconectividade e sustentabilidade ganham destaque, lembrando-nos da importância de construir uma manhã mais promissora. Conceitos como hiperconectividade e sustentabilidade ganham destaque, lembrando-nos da vida, e com essa linda imagem da Baía de Guanabara, vou encerrando esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Um grande abraço pessoal!